Para a grina, o reino é um ato em Rússia, município de Cova Lima, está na área de concentração em Tíbar. E a domingo, o reino é um ato em Rússia, município de Cova Lima, está na área de concentração em Tíbar. O governante é um ato em município de Cova Lima, o superintendente de polícia, Calestro Gonzaga, é um ato em concentração em comissão organizadora, se a autoriza para a grina de cirurgia, onde sai a visita à família de Lilara. Nós temos um ato em Rússia, um ato em Rússia, então nós decidimos fazer o turno de rua. Hoje nós estamos no dia 8 de maio, depois a reserva é no dia 9. Essa foi a oportunidade para nós peregrinos, para nós estarmos em Rússia, para que sejam os obstáculos para a viagem, isso se facilita. Pelo menos, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. nós vamos fazer isso. Nós passamos em Rússia, Nós estamos fazendo a facilidade para a gente fazer a alojamento, o presidente da autoridade tenta a gente fazer a gente para a gente fazer isso. Depois, a gente vai fazer isso. O Museu de Samaral Cinti-Haxolo tem uma boa oportunidade. E agora, a gente vai participar do presidente do presidente do Papa Francisco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL